Viva Nossa Senhora! MF Burra o microfone Este domingo Dedicado a família Aqui neste momento de oração Um mês tão especial Para mim Para Imacurada Conceição A Mãe e Senhora do Rosário de Fátima Que luta Com tanto carinho Junto com os filhos Pelo triunfo do meu Imaculado Coração Que é a linda vitória de Deus A linda vitória de mim E a grande vitória Ela se faz com o Santo Rosário Essa é a grande vitória do povo de Deus A oração Vocês tem que terem motivos De alegria Porque aqui neste vale Da Misericórdia Da Imaculada Conceição Senhora Vive intensamente Um pedido muito especial Que é a vida de oração E hoje Eu me sinto Coroada Com a oração de vocês Porque quando vocês Estão tristes Ore E a tristeza passará Porque Deus É muito maior Do que essa tristeza Que tenta te derrubar E uma coisa muito bonita Não preocupes Não preocupes Porque a criança Ela segue o exemplo dos pais Por isso que é o domingo das famílias Porque uma família Ela é Ela é o grande saclário Do amor Porque Jesus Eucarístico é o amor E o grande saclário É o nosso coração Principalmente O coração da família Então muitas vezes Então muitas vezes Na caminhada de evangelização Vocês que estão hoje lutando Pelo crescimento espiritual Das crianças Para que elas não venham a ter O mesmo sofrimento dos jovens Que estão vivendo hoje Um momento de muito sofrimento Por terem se perdido Diante desta Caminhada A qual hoje Essa estrada larga Sedutora Dos prazeres do mundo Tem afastado tantos corações Do caminho do Senhor Mas por que que é Este pedido Que Jesus Cristo hoje nos faz Que é a evangelização da família Porque se a família Acorda E começa a catequizar seus filhos Desde pequeninos Ninguém Poderá Derrubar o alicerce Destes filhos Porque o alicerce é Cristo E quando se inicia Este alicerce Com sabedoria Como vocês que estão aqui Vivenciando Adorando Jesus Amando Jesus Querendo realmente o céu Viver esse céu Essa bênção Servir Amar Perdoar Caridade Fraternidade Movimentar-se Em construção De um mundo novo De um mundo justo De um mundo fraterno Porque as crianças Elas são A luz que nós precisaremos Para que o mundo se transforme Então com uma conduta Santa da família Essas crianças Não se perderão Porque as famílias Terão esse alicerce Esse alicerce de oração Bater o sofrimento na sua casa Na porta da sua casa Você vai ter a vida de oração Então esse sofrimento Por maior que ele seja Ele não vai te atingir Principalmente aonde Jesus Cristo Quer que você seja forte Que a alma e o coração Então hoje A grande riqueza da nossa vida É saber que se temos Deus Temos tudo na vida Família que tem oração hoje Ela tem tudo o que ela precisa Na sua vida Ela tem amor Ela tem caridade Ela é fraterna Ela é solidária E olhar para Jesus Como vocês hoje fizeram Adorando Olhando para Jesus Porque o homem Ele precisa de uma transformação Muito grande Filhos Toda a humanidade Eu falo neste momento Para o mundo O mundo precisa de uma transformação E essa transformação É o homem Porque aonde o homem vai Se ele hoje é cego ao amor Cego a religião Cego ao perdão Cego a Cristo Se ele só abre os olhos Para os caprichos Para a ganância Para a soberba Para os pecados E permite que o inimigo Os homens dele Ele destrua Esse alicerce Que ele precisa ter Que é uma fé na rocha Pode vir tempestade E essa fé continuará firme Cada vez mais firme E cada vez mais forte Porque o bom servo Ele sofre perseguições Porque ele é bom servo Então a família hoje Ela precisa ter esse alicerce Essa vida de oração É um mês Dedicado às mães É um mês dedicado A mãe de Deus Como mãe Rainha Padroeira Do Brasil Mãe Senhora Do Rosário De Fátima A luta pelo triunfo Do meu imaculado coração A paz O amor Chegar um povo de Deus Com sede de vida nova O maior milagre Que eu quero que aconteça Na vida de vocês É a transformação Da vida de vocês Porque é muito fácil Às vezes curar uma ferida Na carne Mas o homem tem encontrado Muitas dificuldades Para curar uma ferida Na alma Ele está sempre indo Pela mesma fraqueza E Deus quer você Forte Então a mensagem Que hoje Jesus Cristo quer Para a sua família Para a sua comunidade Para você missionário É força Não se deixa bater E quando o sofrimento for grande Dobre os joelhos Diga de todo o coração Pai Obrigado Pai Porque é sinal Da presença de Deus Que você vence O inimigo Ele tem pavor Na oração Por isso que Quando vocês oram aqui Filhos Neste domingo Que vocês ainda estão Tendo a graça De receber essa catequese Não sei até quando O céu rústico Permitirá isso Mas que vocês tenham Uma graça De fazer da vida De vocês um domingo santo Oração Eucristia Adoração Silêncio Partilha Fraternidade Você que hoje Muitas vezes Tem tanta ansiedade Pelo amanhã Sofre Sofre Pelo momento Presente Não esquece Muitas vezes De perdoar o que passou Mas de repente Deus te faz Ter a experiência Mais bonita Do amor Misericordioso Quando você tem Essa experiência Você Está curado Então eu queria pedir Para vocês Não questione Não questione A missão Porque vocês são missionários O maior que esteja pesado A sua batalha Dobre os joelhos E agradeça Você terá uma vitória A experiência da vitória A experiência da vitória É a sabedoria Para vencer as batalhas Quando você sabe Quando você sabe com amor Vencer as batalhas Você terá a experiência da vitória E vocês precisam de muita vitória É muita luta É muita prova É o mundo Que está precisando Que está precisando Desse amor Que Jesus Derramará Sobre nós A qual você É instrumento Missionário Para levar esse amor As pessoas Necessitadas Desse amor Evangelizar hoje Com amor Evangelizar hoje Com alegria Evangelizar hoje Sorrindo Porque o homem Hoje chora Por tanto sofrimento E porque ele tem A resposta Para vencer Sofrimento Mas muitas vezes Ele não tem a coragem Para vencer Sofrimento Ele ainda está Sobre as migalhas Que o inimigo oferece Ele precisa vencer Essas migalhas Deus está oferecendo Para ele O céu Ele não pode Deixar-se levar Por essas migalhas Então a família Hoje ela precisa Esse céu De luz Iluminada Abençoada Abençoada Fervorosa Ter fé Acreditar Pedir E receberás Tudo o que vocês Pedirem a Jesus Com fé Vocês alcançaram Muito mais Tudo Filho O silêncio Do seu coração Quando você conversar Com Jesus E você entregar Para ele Sua missão O que você Vivenciou Durante esses dias As aprovações As perseguições As perseguições Mas eu alerto Aqueles que Tristemente Não procuram A conversão Ainda estão Sobre as migalhas Das intrigas Das perseguições Dos julgamentos Porque Jesus fala Da fraternidade Ele diz Quem não valoriza A fraternidade Não merece Vivê-la Então vocês Tem que valorizar Muito Muito A obra de Deus Na vida de vocês Essa campanha Viva da fraternidade Missionários De Cristo Igreja viva Amor verdadeiro Esse amor Que chora Por aquele que chora Que sorri Por aquele que sorri Que estende a mão Por desesperado Que entende o aflito Hoje Quantos que estão Aqui em desespero Doenças espirituais Pessoas que caem Prendo desequilíbrio Porque é tempo De sofrimento Filhos Se o mundo Tivesse sobre um Tempo Abençoado E agraciado Eu não estaria aqui De corpo e alma O mundo está Sobre um momento De graças E de bênçãos Mas o mundo Hoje vive um sofrimento Muito grande Espiritual Precisa Muita oração Jesus Já me disse Mãe Só a oração Pode combater O sofrimento Que está a atingir A terra Só a oração Mas vocês Podem orar Quem tem aí Seu rosário Em mãos Ore Poder Destas continhas Abençoadas O valor Que elas têm Simbolicamente O texto O texto É tão simples Mas a essência Da oração É tão forte Porque Reflita Derruba O demônio É o poder É o poder É o poder É o poder Esse ventre Esse ventre Que abraçou Pelo Espírito Por que estão O caminho O caminho Encontrar uma pedra É a família O início Porque o inimigo Não quer que as famílias Sejam evangelizadas E é por isso que vocês estão aqui orando Recebendo o presente de Deus Que é o próprio Deus Adorá-lo Adorá-lo Dobrar os joelhos diante dele Pedir ele Pelas famílias Pela igreja Pelo mundo Pelo Brasil Então é necessário Sempre ter essa fé linda Essa fé viva Porque eu posso lhes confirmar O amor de Deus É misericórdia Por cada um de nós Esse amor misericordioso É o amor maior do mundo Por isso com grande carinho Eu quero hoje dar-lhes a minha bênção Começou Dá-nos a bênção Mãe de bondade Mãe de bondade Nossa Senhora de piedade Nossa Senhora Diva-nos a bênção Mãe de bondade Nossa Senhora de piedade Amém Queridos filhos Eu abençoei com muito carinho todos os filhos Essa catequese belíssima Eu tenho alegria de trazer para vocês O presente que a santíssima A santíssima trindade A santíssima trindade Me honra Por trazer para vocês Essa catequese belíssima de amor Que é a família Vamos cuidar das famílias Vamos ser famílias santas Vamos orar Nos catequizar Nos catequizar Buscar verdadeiramente Esse perfume do amor de Deus Porque Maria É mãe Mãe de Deus Mãe de vocês E essa mãe que é mãe Recebeu o Espírito Santo Recebeu a grande mensagem do céu O grande ensinamento do céu E Deus me deu A graça de ser imaculada A imaculada Conceição O que Deus vai fazer na vida de vocês Pelo sim de vocês É serem filhos santos Abençoados Serem vitoriosos Por isso que hoje eu parabenizo As famílias que estão completando O ano de união matrimonial Que Deus abençoe essa união Que Deus abençoe os aniversariantes Que estão aqui hoje O povo de Deus O povo de fé Humilde, simples O meu coração Acolhe vocês com grande amor A Sagrada Família Acolhe vocês com imenso amor E Jesus misericordioso Junto com o Pai e o Espírito Santo É todo este amor por nós Que a Santíssima Trindade nos abençoe Hoje e sempre Eu sempre peço a Jesus Para abençoar essas flores Para a libertação dos doentes Do corpo e da alma E Ele abençoa com imenso carinho Ele é um milagre Eis aqui a serva de Deus A Mãe de Piedade Amaculada Conceição De estes nossos